Oi gente, 8 horas e 17 minutos, 20 horas e 17 minutos, hora de voltar pra casa agora e a Crisinha vai voltar comigo, a Crisinha vai voltar comigo, aí me guiando aqui junto com Deus e vambora ver aqui as novidades, tem um vídeo aqui que o Coronel Vetter mandou pra cá, pro nosso grupo aqui, o Mundo Pede Socorro, vambora ver o que é que diz aqui. Não tem som, isso aqui não tem som, depois a gente vê o que é e... Depois a gente vê o que é, o professor Carlos de Boço botou um vídeo aqui no grupo, o Mundo Pede Socorro. A minha pergunta pra você hoje é, você que é casado, Jesus Cristo está no seu casamento? Você que é o noivo, Jesus Cristo está no seu noivado? Jesus Cristo está presente nas suas relações, casamento, trabalho, amizade, prazer... É, não tem nada, tem nada a ver com o corona não, isso aqui... Vou até conversar com ele depois, né? Porque esse nosso grupo aqui é só sobre o coronavírus. Esse aqui é sobre o corona! Estão sob suspeita, o Ceará, está sob suspeito, o Ceará, aliás, já empenhou sem licitação mais de 200 milhões de reais. O que vocês acham que esse dinheiro vai ter a destinação correta? Já está em curso um escândalo que pode ter proporções, não digo, tem proporções semelhantes, sim, se você fizer, se você vai com outra proporcionalidade, semelhantes à Copa do Mundo e à Olimpíada do Rio, que a gente advertia, né? Fizeram aquele regime especial de licitação, deu no que deu. Agora, sem licitação, um prefeito já foi afastado pela Câmara, se não me engano, em Alagoas, eu não sei. Eu sei que já começou isso aí, em meio à pandemia. A investigação que vai seguir aí, que deve ser rígida, rigorosa, vai mostrar o tamanho da confusão, o tamanho do buraco. Olha aí, o negócio já começou aí, as denúncias já começaram aí. Negócio sério, o Ceará já disparando aí. O Ceará já partido na frente aí, em termos de denúncia, né? E os vídeos importantes hoje, né? Essa doutora Luciana aqui, né? O depoimento dela, ela deve ser médica, ela é natalense, eu não sei se ela é médica, né? Mas é um vídeo emocionado dela, viu? Bora ouvir aqui. Vale a pena, vale a pena. Oi, pessoal, sou Luciana Monteiro de Natal. Eu queria chamar vocês para uma reflexão acerca do que está acontecendo. A gente faz uma reflexão a respeito dessa quarentena. O que é que tem por trás? Se ela é realmente necessária? O que é que está acontecendo? Eu fiz um texto e peço licença a vocês para ler. Mais de 400 mil pessoas curadas no mundo e a imprensa só fala de mortos e infectados. A tragédia dá audiência e a audiência dá dinheiro, muito dinheiro. A mídia, há tempos, não tem audiência tão alta. Será que a quarentena é ruim para ela? O STF retirou do presidente autoridades sobre a reabertura das atividades econômicas, passando a governadores e prefeitos essa prerrogativa. Dinheiro de rodo para gastarem, como bem entenderem, e sem prestação de contas. Será que a quarentena é ruim para eles? Há um remédio que já foi autorizado pela FDA, é um visa dos Estados Unidos, pelo visa da Kim e pelo Conselho Federal de Medicina. Com eficácia conhecida há muito tempo e comprovada, mas apressaram-se em desmerecê-lo, porque ficou conhecido como remédio de Bolsonaro. informaram, informaram, desmereceram e negaram a esperança e cura para as pessoas por questões pessoais e políticas. Se não fosse eficiente, o doutor Davi Uripe, coordenador do Centro de Contingência de São Paulo, tomaria, inclusive com auto-prescrição, e que se curaria. E o doutor Roberto Calil, médico do Hospital Sírio-Libanês, médico de Lula e Dilma, inclusive, tomou e foi curado. O general Heleno Vazgarten, um veterano da Segunda Guerra com mais de 90 anos, a mãe dos donos do pré-venticênio, concorrente do plano, que o ex-ministro Mandetta trabalhava, mas também tomou e se curou. Na saúde, sabemos que mesmo o remédio certo tem que ser dado no momento certo e na dose certa. Sabe-se também que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Doses erradas, para cima ou para baixo, é contraindicado e perigoso. Por outro lado, o remédio não pode fazer mais mal que a doença. Para matar o carrapato, não precisa tocar fogo na vaca. E estima-se que 38 milhões de brasileiros vivem da informalidade. Feirantes, pipoqueiros, vendedores de picolé. Estima-se também que mais de 600 mil empresas faliam. Falam em mais de 10 milhões de desempregados. Cada vida importa. Mas não há saúde sem economia. Não há educação sem economia. Não há assistência social sem economia. Não há salários sem economia. É fácil falar, fique em casa, com a geladeira cheia e dinheiro na conta. Mas há pessoas que se a economia não girar, elas não comem. Isso para falar de básico, com o que é? O que peço é um equilíbrio, bom senso. Peço que as autoridades se sensibilizem com os necessitados. Obrigar famílias inteiras a permanecerem confinadas em casa, sem ter o que comer, é ditatorial. É de insensibilidade e indiferença sem nome. Países como Japão, Suécia, Polônia, não fecharam uma bodega sequer. Mas mantiveram a economia, os empregos, se protegendo e protegendo os outros. Usando máscara, distanciamento, álcool e superaram. Por que não podemos fazer igual? Apelo pelos empregos, pelos necessitados. E repito, há muitos lutando com a tragédia. Pânico espalhado na população não ajuda e resolve. Informação e atitude sim. Muitas epidemias já enfrentamos. Ressuína, grega viária, H1N1, H2N3, cólera. Na H1N1, usamos o Tamifu e superamos. Por que essa é diferente? Vemos governos prendendo cidadãos nas ruas e em casa e soltando criminosos. Aqui estão atendendo. Por que gestores se negam a liberar as atividades com as devidas precauções? Só há no mundo inteiro um trabalho sobre quarentena e esse trabalho é da China. A mesma que originou essa e outras pandemias. Mídia lucrando, políticos lucrando e nós sofrendo. Será que estão mesmo preocupados com o povo? Freud, o pai da psicanálise, médico, dizia que a humanidade prefere a fantasia. A fantasia é mais sedutora que a realidade. A mentira é mais doce do que a verdade. Mas a mentira dói muitas vezes. E a verdade, da minha só. Pense nisso. Vocês viram aí, gente? Vocês viram aí, pessoal? O testemunho e a contribuição dessa senhora. Que coisa impressionante, gente. Intervenção... Que coisa impressionante, né? O Peter mandou outro vídeo aqui. Não obedeça o presidente. Esse aqui é o Siqueira. Esse aqui é o Siqueira Júnior aqui. Mostra aqui. O Siqueira Júnior. O Siqueira Júnior da RedeTV. Fique em casa. Não obedeça o presidente. Fique em casa. Eu preciso trabalhar, eu venho. Mas você... Não vá... Não saia de casa. Fique em casa. Eu não vou mandar meu filho pra escola. Enquanto eu não tiver a certeza, tá tudo tranquilo. Mas você... Não... O presidente não manda em você, nem em ninguém. Tá ouvindo? Não obedeça. Fique em casa. Eu não posso lamentar, eu tenho que trabalhar, porque senão minha família passa fome. Mas você tem que ficar em casa. É o Siqueira. É o Siqueira. Sabe a quem eu queria dizer? Fique em casa. Sabe o que eu gostaria de dizer? Fique em casa também. O porteiro do teu prédio. O porteiro do teu prédio. Enquanto você tá na janelinha, acompanhando a campanha dos atores, artistas, celebridade, hoje é dia de bater palma. Hoje é dia de cantar na janela. Hoje é dia de panelaço. Eu quero ver no dia que o teu porteiro faltar. Não pode! Isso é um absurdo! Cadê a portaria? E como é que você vai receber a minha comida do iFoods? E quem é que vai ligar pra cá? Na hora que o porteiro faltar, manda ele pra casa. Diga, fique em casa, porteiro. Manda o frentista. Fique em casa. Você não precisa de gasolina. Você não precisa de álcool. De diesel. Diga pro frentista. Pra casa. Todo mundo em casa. Diga isso pro pessoal do supermercado. Você não precisa de comida. Você não vai lá comprar nada. Diga, vá pra casa. Comece pelo torno. É rico, vá pra casa. Feche o supermercado. Todo mundo em casa. Diga isso pros caminhoneiros. Todo mundo em casa. Diga isso pros policiais. Diga isso pros bombeiros. Diga isso pros médicos. Diga isso. Pra um só. Técnicos de enfermagem, motorista de ambulância, maqueiro, limpeza do hospital. Diga isso. Diga pra eles ficarem em casa. Vá na moda. Vai. Ninguém é obrigado a obedecer ao presidente. Eu não obedeço. Agora eu preciso trabalhar. Eu preciso do meu emprego. Ah, mas você vai de carro com ar-condicionado. Primeiro você quer que eu venha a pé? Eu trabalho a vida toda. Eu tenho 53 anos de idade. 33 de carreira. Eu não tenho direito de ter um carro. Não é que quer que eu ande a pé? Gente, você vai de carro. Aí é ganho, velho. Aí já é inveja. Eu não tenho problema. Se você não tem nada da sua vida, é problema seu. Vai. Vai chorar na casa do povo. Vá lá. Não é como isso. Será que eu vou botar na minha conta porque você não tem mim nada na vida? A chance que você teve é que eu tive. Um cara que sai do interior. Somente parceiro e parceiro. Só que um dia, olha oi, passando fome, mas joga no parceiro. E um milho em cima de banca de feira, como eu dormi. E chegar onde eu cheguei, eu não tenho um carro bacana. Não é, filho? Tenho parceladinha, eu estou pagando como posso. E tenho que pagar a parcela da semana do mês que vem. Não obedeça ao presidente. Ele é atleta. Você não é. Fique em casa. Não vá. Eu só tenho medo. É quando o teu comando que vai em casa. E a geladeira esvaziar. Quando a sua dispensa, você abrir no contrário. Não uma lata de sardinha. Nem cem gramas de açúcar. Aí. Isso mesmo, o seu discurso. Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Inclusive os botões que estão levando a tua comida até você. Todo mundo em casa. Vamos começar a calcunhar? Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Agora, seja justo. Comece pelo seu prédio. Mande o porteiro ir pra casa. Pense pro porteiro ficar em casa. Fechado. Se quer o presidente estar certo, ele errou. Ele errou. Outra coisa aí, pregada da tua casa doméstica. Conte pra casa, tá? Pra casa. Tem muita. O seu jardineiro, piscineiro, quem aí? Conte pra casa. O presidente errou, errou. Quando ele falou de criança, não. Ele era cara pra escola. Eu fui contra, sou contra. Jair Bolsonaro. Pisou na bola. Agora, seu grupo de risco. Pelo que a gente vem vendo. Não é, mano? 60. Quem tá com medo? Sou eu. Você, jovem, reclamando. Você, jovem, que não sabe o que é uma conta de energia elétrica. Tu não sabe o que é uma conta dava de emprega tudo a teu pai e tua mãe? Deixa eu te conversar merda, não é? Vem discutir comigo. Tu não sabe o que é uma conta do teu wi-fi na tua casa? Tu não sabe? Tu não sabe o quanto custa uma cueca? Não tem nos uma meia? Tu pai é que tá doido? Arriscar bem o emprego. Aí eu quero ver tudo. Tá sem wi-fi. Eu não sei que eu vou mudar a ser, senão ela quer que eu não pude pagar. Quando o rapaz da internet foi pra casa, manda ele pra casa também. Quando cai a internet da tua casa, liga pra ele e diz assim, Fica em casa. Fica em casa. Vou lá. Fica em casa. Não venha não. Não tem energia elétrica. Vou apagar na tua rua. Liga pro pessoal que acompanha da energia. Diga assim, fique em casa. Fica em casa. Deixa de hipocrisia, Brasil. Deixa de ir na moda. Isso é Maria Raipazotes. Isso é moda. O Brasil já tá numa merda. Quando a luz aparece no final do túnel, esse terrorismo. Se queira, você não tá gritando. Eu acredito, é sério, gente. A doença existe. O vírus mata. Eu sei. Eu sou do grupo de risco. Eu quase que não tenho medo de morrer, não, é? Eu não tenho medo de morrer, não, é? Eu tenho um filho de cerveza, rapaz. Eu sou gatilho. Eu tenho cinco estentes no coração. Eu quase que morri. Primeira vez. Mas Jesus disse, não, vai ser agora, não. E outra, viu? Vai encerrar esse assunto. Nós brasileiros, nós seres humanos, nós somos muito fortes. Tu sabe por quê? Olha por onde a gente já passou. Vou resumir. Você, que tem a conta paga pro papai e pra mamãe, não sabe o que é isso. Você sabe quem saiu do paredão, se é o nome do babê-bê. Babê-bê, você sabe, não sabe? É o babu. O babu tomou na jaca. Aí o babu saiu do bigu e bró. Meu Deus, quem é que vai estar no paredão sexta? Você é um otário. Você não sabe nada da vida. Seu pai que paga as suas contas, rapaz. Seu pai e sua mãe que rala. Agora imagina o teu pai, tua mãe sem emprego, hein? Pra encerrar esse assunto. Passamos por a gripe espanhola. Passamos há pouco tempo. Suína, que é H1N1. Eu tô esqueceu. Vai lá. Tem tudo no YouTube. O que é que os políticos e a imprensa diziam na época. Passamos pelo bug do milênio. O bug do milênio. Os computadores vão resetar. Todo mundo vai perder dinheiro. Todo mundo vai morrer. Tu tá lembrado disso? Tá não, né? Depois vem o quê? O ebola. O ebola. Meu Deus do céu. Ebola. Não inspire, não. Ebola. Ebola. É a África. Tal, tal. Depois vem o quê? A vaca louca. Gente, não vai parar de vir doença, não. Não vai, não. Cabe a mim e você se cuidar. Eu, pra trabalhar, eu boto a máscara. Eu tomo briguial, querosene, óleo diesel, gasolina. Eu lavo a mão, eu boto o luvo. Eu boto a peste, boto camisinha. Eu venho e boto a máscara. Porque eu preciso trabalhar. Mas se você não precisa e quer voltar a ser escravo recebendo um cartão Bolsa Família e uma cesta básica, enquanto esses caras curtem nas tuas costas, porque quando esses doutorzão aí sofrem qualquer dor de cabeça, eles correm sabe pra onde? Albert Einstein, Ciro Libanês e tu se arromba na fila do SUS esperando a chance de ser atendido. E o médico diz assim, atendentes, nós temos vagas pra setembro, tá? Não, eu tô doente agora. É o sistema. Colaboração aí do Coronel Vetter aí pro nosso grupo do WhatsApp. do WhatsApp e a gente compartilhando aqui, né? A gente dividindo aqui com vocês, né? Aqui nesse nosso grupo aqui, o apelo dessa senhora, é um negócio impressionante, né? Impressionante, né? Eu vou ler três aqui dos títulos mais recentes das reportagens do Lúcio Vaz. Rodrigo Maia fez 230 viagens em jatinhos da FAB, 46 para a casa dele. Tá garantido por lei. É certo? Foi privilégio. Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Viagens de Alcolumbre custam 840 mil reais em diárias e passagens para assessores. Aqui o privilégio foi não só pra ele, mas também pra assessores. Todas as vezes que viajou, levou vários assessores. Tá garantido por lei, mas deveria. Mais uma apuração do Lúcio Vaz. Mesmo preso, Lula tinha seguranças e motoristas. A equipe dele custou um milhão de reais ao erário só enquanto o ex-presidente estava preso. Mais privilégios que não deveriam existir. Aliás, os ex-presidentes da República têm direito a uma série de privilégios. Inclusive Collor e Dilma, que sofreram impeachment, e o próprio Lula, que esteve preso, como eu mencionei agora há pouco. Eles têm direito a assessor de imprensa, seguranças, motoristas, carros particulares, direito a passagens e até a passagens para os assessores viajarem com eles, diárias de viagem, uma série de privilégios. E eu vou ler só mais um título de uma reportagem feita pelo Lúcio Vaz, com apuração lá de Brasília. Farra das filhas solteiras custa 4 bilhões de reais, sendo que tem até irmã e neta de 87 anos na festa. Aqui são as filhas solteiras de funcionários públicos, não só de alto escalão, nos vários poderes da República, tanto legislativo quanto executivo e judiciário, que têm direito a pensão quando os pais morrem, desde que elas não sejam casadas. Uma outra reportagem recente da revista Piauí me chamou muito a atenção. Ela mostra que o Brasil pagou pensão por mais de 100 anos para os herdeiros de um único funcionário público. Ele era um tesoureiro da alfândega no Maranhão, morreu em 1912, deixando viúva e oito filhos. Um desses filhos, uma menina, era bebê na época e faleceu com 108 anos ainda recebendo pensão do pai. Recebeu a vida toda, assim como alguns dos irmãos, as irmãs, na verdade, que não se casaram. É o caso das pensões para filhas solteiras. Faleceu com 108 anos e só então o benefício foi extinto. Se essa senhora tivesse filhas solteiras, mais uma geração receberia a pensão. E tem gente que ainda fala que o Brasil não precisava de reforma da Previdência e que não precisa de reforma administrativa, inclusive para acabar com muitos desses privilégios. governadores do Sul e Sudeste solicitam ações urgentes do governo federal para... para evitar o colapso econômico destes estados. Essa carta está sendo encaminhada, repito, após o horário do almoço de hoje, ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes e outras autoridades econômicas da República e é assinada pelos sete governadores dos estados do Sul e do Sudeste. Eles acabaram com o comércio, o dólar acabou com o comércio do estado, não pediu para mim, não conversou comigo para fazer aquela loucura. É aquela história, o corpo está doente, vão dar o remédio. Agora, se ele é três, quatro vezes a dose a mais, é veneno. É o que o governador fez em São Paulo, veneno. Acabou o ICMS, vai ter dificuldade para apagar a folha agora, com toda a certeza, nos próximos um ou dois meses, está certo? E quer agora vir para cima de mim, não, tem que se responsabilizar para o que ele fez. Ele tem que ter uma fórmula agora de começar a desfazer o que ele fez de excesso a pouco tempo, porque não vai cair no meu ponto essa responsabilidade. Desde o começo, estou apoiando deles, deles e mais alguns, exatamente para eu falar isso. Na sua cidade, 25 mil habitantes, 8 mil desempregados. Não tem, não tem condições. Mas quando ele se revoltar, a gente quer que ele se revolte contra o Bolsonaro. Pedir o impeachment do Bolsonaro. E vocês jogam aí na imprensa, essa coisa. Ah, Bolsonaro não está sabendo lidar com a Covid. Sempre foca no Bolsonaro. Mesmo quem está botando os decretos, são os governadores, mas não falem nos governadores. Só falem no Bolsonaro. E vocês façam parte de vocês aí, na imprensa, que a gente está fazendo a nossa aqui. E a intenção é assim mesmo, é começar a deixar faltar coisa no supermercado, ou então limitar até o acesso ao supermercado, que é para o povo ir para a rua. Mas conta o Bolsonaro, o foco é esse. Gente, então vocês estão vendo aí, né? Isso aqui são vídeos que estão escapando aqui na imprensa, né? Na imprensa não, no... Que estão circulando aqui no... Que estão circulando aí no WhatsApp, né? Professor Rebouças aqui. Olá, amigos. Estamos vendo fatos no Brasil que nunca essa geração antes viu. Estamos vendo atitudes que não foram vistas sequer na época da chamada ditadura militar. Nem mesmo naquela época, nenhum cidadão era preso por simplesmente estar andando na rua. Normalmente em locais desertos. Sem oferecer risco a ninguém. Sem estar praticando nenhum crime. Até mesmo na ditadura militar, assim chamada, existiam programas de humor como O Planeta dos Homens, da década de 70, onde fazia sátiras do governo. E nem por isso aqueles homens eram presos. No muito, recebiam uma carta A censura. Nós não vivemos o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, nem mesmo no período chamado de ditadura militar. Ao contrário disto. Nós estamos vendo hoje pessoas sendo presas, cidadãos, sem cometer crime algum. E o pior é ver que existem outros cidadãos que apoiam. Sabe por quê? Porque ainda não é você. Mas vai ser. Se isso não for barrado, vai ser você. Preso um dia. Não tenha dúvida disso. O Alguém aqui, quando eu fazia vídeos defendendo a Constituição da República, é um exemplo da Inglaterra, que fez uma festa no Fériado Nacional para comemorar o aniversário da Magna Carta à Libertad, que foi a primeira Constituição com o direito de cidadãos que foi promulgada lá na Inglaterra, pelo rei João Sem Terra. E as pessoas não davam importância para essa tal Constituição. E hoje nós estamos vendo que a Constituição é quem ganha os seus direitos e garantias individuais. Para se ter ideia do que nós estamos vivendo, aqui no estado do Ceará, foram 189 anos que causam coronavírus do dia 19 de março ao dia 19 de abril. Pois bem, nesse mesmo tempo, foram 387 assassinatos no estado do Ceará. Isso mesmo. O dobro, mais nove do que as vítimas de coronavírus. Vida. Não importa o que vai ceifar essa vida, não importa o que vai dar ponto final a essa vida. O que importa é que vidas sejam preservadas. E do jeito que está sendo feito, vidas estão sendo ceifadas. Com a desculpa de preservar vidas, é algo inacreditável. A segurança pública do estado do Ceará está sendo desmontada. Foi cortada metade do combustível, metade das viaturas. se dá notícia.